eu posso beber a pinga e pegar o dinheiro da oferenda saravá senzala e Oxalá abençoe a todos vocês meus irmãos para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreiro de um banda senzala de preto velho da cidade de São José do Rio Preto interior de São Paulo vamos começar esse vídeo bacana então para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para várias pessoas já curte compartilha se inscreva no canal e vai lá e deixa uma mensagem saravá senzala e se por um acaso você tiver precisando de uma limpeza espiritual à distância um trabalho de abertura de caminho ou relacionamento não vai bem entre em contato comigo é só olhar nos comentários que tem um link que você já vai entrar em contato comigo tá bom existem muitas pessoas que tem essa dúvida e aí Gustavo passei numa encruzilhada ou passei em tal lugar no pé de um cruzeiro tinha um champanhe ou tinha um whisky e tinha dinheiro posso pegar vamos destrinchar um pouco esse assunto meus irmãos eu quero que vocês entendam uma coisa tá eu quero que vocês entendam uma coisa tome cuidado com isso tá tome muito cuidado com isso porque Gustavo existem certos feitiços que as pessoas pegam toda a negatividade que tá com aquela pessoa e puxa para dinheiro e deixa na oferenda é como se você tivesse pagando o egum ou que um bom que tava fazendo mal para pessoa mas espírito lá precisa de dinheiro não precisa de dinheiro mas ele gosta daquela energia existem pessoas que fazem padê ou muito dendê e soca dinheiro ali ele trabalha aquela energia então e muitas vezes existem sacerdotes espirituais que puxam toda aquela negatividade para o dinheiro e deixa ali a partir do momento que você coloca o seu mãozão ali você puxa toda aquela negatividade para você existe um caso que eu já fiquei sabendo que um benzedor antigo ele fez um padê para Exu e colocou dendê colocou tudo pegou falou para o cara trazer umas notas muito grande era todas as notas grandes ele pegou fez um padê passou aqui lá no cara puxou toda aquela energia negativa e deixou ali e aí e aí Gustavo mas isso pode poder não pode o carinha morrer e disse pouca energia retirou um pouco quebrou um pouco daquele feitiço e puxou um pouco para o dinheiro e é por isso que eu falo para as pessoas tome cuidado a mas isso pode não sabe eu não tô falando o que pode o que não pode tô falando que você não deve fazer mas existem certos casos tá o que que é né Gustavo meu irmão normalmente a gente entende que quando você passa em um trabalho espiritual que aquele trabalho espiritual tem vela firmada tem vela acesa acesa ainda significa que os espíritos que foram oferendados estão consumindo daquela energia existem muitas vezes que as pessoas entendem que a partir do momento que as velas acabam ou que as velas apagam aquela energia que foi doada que foi dada para determinado espírito os portais são fechados e são cortados o elo daquele espírito com aquela energia beleza você acredita nisso Gustavo não não acredito porque existem oferendas que você vai tirar igual já aconteceu aqui que os dias espirituais que me acompanham falar não deixa mais tempo deixei 3 5 7 dias quando é muita coisa ele vai consumindo aos poucos agora quem te garante que quando você chega lá para meter a mão naquilo não tem um espírito ali vigiando aquilo tem a visão aberta para você poder ver e aí então você recomenda Gustavo beber a cachaça lá pegar o dinheiro de forma alguma só que existe outro caso quando você aquela pessoa que tá todo lascado na vida que você pega aquele dinheiro para comprar comida para levar para sua casa e muitas vezes você não é cobrado já vi caso e muitas vezes a espiritualidade não te cobra agora porque não te cobra você não tá pegando aquilo para ir para um prostíbulo você não tá pegando aquilo para fazer nada para comprar comida a grosso modo é como se você de certa forma fosse até protegido um pouco pela espiritualidade positiva que aquilo é para levar comida para tua casa para os seus filhos para os seus entes queridos você não tá comprando nada sem ser comida para te manter vivo já vi muitas pessoas fazer isso e não acontecer absolutamente nada é a mesma coisa você pega um cara que ele é acostumado a tomar cachaça ele passa numa encruzilhada pega o whisky ó mama tudo o porquê que os espíritos que estão ali vão cobrar alguma coisa daquela pessoa ele já tá literalmente obsediado tá cheio de espírito negativo junto daquela pessoa Qual que a real necessidade de prejudicar mais essa pessoa se ela mesmo já tá perdida então determinados espíritos nem se preocupa com aquele cara não dá não dá nem moral é por isso que muitas vezes você vê um cara na sarjeta aí ó já não tem nem quase ectoplasma para sugar de tanto espírito que tem ali utilizando da energia aquele cara mas você recomenda eu não recomendo eu não sei o que foi feito ali eu não sei o porquê que tem aquele dinheiro ali não sei de nada então você vai lá e pega você pode acar com determinada responsabilidade uma negatividade muito grande como você não sabe lidar com essas energias o que que acontece você pode se prejudicar e muito aí você chega na sua casa você leva aquela negatividade para sua casa aí o seu filho é suscetível a muitas energias seu filho começa a ficar doente seus cachorros começam a ficar doente suas plantas começam a morrer você vai falar eu não sabia aí você vai no terreno de umbanda pega um médium que já tá muito bem conectado o espírito pega e fala vai lá pegar dinheiro aqui lá tava com demanda com energia uma coisa e outra ou o espírito era do espírito aqui lá quem mandou você for mexer hum Gustavo o espírito não consome dinheiro eu sei eu sei mas tudo tem uma energia tá tudo tem uma energia se tudo não tivesse energia você não precisava te colocar moeda o dinheiro não oferece quando você precisa disso então de repente aquele espírito tá consumindo aquela energia não precisa de dinheiro ele vai comprar o que ele vai se plasmar aqui no mercado comprar alguma coisa não então meus irmãos tomem cuidado com isso tá tomem cuidado tomem cuidado de ficar pegando dinheiro toma cuidado de ficar fazendo uma coisa de outra porque você pode se prejudicar e muito e muito então cuidado com isso o que que eu recomendo passa lá tem dinheiro sinal de respeito faz o nome do pai vai embora tá tudo certo não precisa fazer nada ou não quer saldo suas forças e vai embora tá bom isso é o que eu recomendo quer pegar arcas consequências tiver algum tipo de energia negativa tá mas você acabou de falar Gustavo que muitas vezes se eu tiver precisando de comida eu posso pegar que não dá problema eu não falei que muito que você pode acontecer de não dar problema eu falei que muitas vezes você pode ser protegido pela espiritualidade dependendo do que aquele dinheiro ele tá qual que é o propósito daquele dinheiro então ah meu filho tá passando fome e aí Gustavo eu não vou pegar meu filho tá passando fome meu Deus todo poderoso criador do céu e da terra meu senhor Jesus Cristo me proteja que eu preciso de dinheiro aqui pra matar a fome do meu filho pega com a mão esquerda tá pega com a mão esquerda porque a partir do momento que você pega com a mão esquerda você bloqueia as energias negativas pega a mão esquerda e pode pôr na direita tá tudo certo você bloqueou aquelas energias negativas chegar em você vai comprar sua comida e leva pra sua casa simples assim pede a proteção de Deus pede a proteção da espiritualidade positiva mesmo assim eu não recomendo mas em último caso seu filho tá passando fome vai deixar ele passar fome com uma nota com 400 reais na oferenda é complicado também não é esse é o meu ponto de vista se o seu sacerdote falar que eu tô errado ele tá certo porque quem vai cuidar da tua coroa quem cuida do seu caminho e de tudo que você precisa referente ao plano espiritual é o seu sacerdote não sou eu tá certo meus irmãos gostou do vídeo curte compartilha se inscreva no canal deixa uma mensagem Saravá Senzala pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas e tá precisando de Olimpíada Espiritual à Distância um trabalho de abertura de caminho relacionamento não tá indo bem entre em contato comigo pelo YouTube primeiro link na descrição tá bom vai lá nos comentários vai ter um link lá você conversa diretamente comigo Saravá Senzala Saravá Senzala